Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 24 de abril, celebramos Santa Maria Isabel Resselblend. Maria Isabel nasceu em Faglavik, Suécia, em 1870, em uma família de fé luterana, vivida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sensível grau de observação, notava que seus colegas de classe professavam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não devia ser assim. Por isso, começou a pôr-se em busca da única verdade. Aos 18 anos, Maria Isabel decidiu emigrar para Nova York, para ajudar financeiramente a sua família. Lá, começou a trabalhar como enfermeira no Hospital Roosevelt. Seu contato direto com o mundo do sofrimento e da enfermidade a deixou profundamente impressionada. Naquele período, ocorreu um episódio narrado em sua biografia, que demonstra quanto a futura santa era agraciada por Deus. Certa noite, por descuido, ficou fechada no necrotério do hospital. Por isso, decidiu passar o tempo rezando ao lado de cada um dos cadáveres. Ajoelhada ao lado do corpo de um homem, teve a impressão de sentir uma espécie de respiro, mesmo fraco. Em seu certificado médico, dizia que ele tinha falecido por ataque cardíaco. Mas Isabel sentia aquele respiro sempre mais forte e claro. Como boa enfermeira, sabia que aquele cadáver, no estado entre a vida e a morte, precisava de calor para voltar à vida. Então, cobriu-o com sua roupa. No dia seguinte, ela foi encontrada assim, rezando ao lado daquele jovem que reviveu. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre John Hagen. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora, em 1902. Logo, voltou à Europa como católica. Primeiro visitou sua família na Suécia e depois foi para Roma, onde ficou hospedada na casa que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas carmelitas. Ali, com a permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das brigidinas e aprofundou a espiritualidade deste instituto, originário na sua terra natal. Assim, entendeu qual era sua vocação, refundar a ordem segundo as exigências daquele tempo, mas também fiel à tradição do carisma contemplativo e à solene celebração litúrgica. Transcorria o ano de 1911. Os seus escritos autobiográficos emergiu que Isabel ficou fascinada em terra-idade por uma frase do Novo Testamento que se referia a um único rebanho, para a qual o Senhor, bom pastor, reconduziria todos. Passeando pela natureza extensa e sem confins do seu país, começou a se interrogar qual seria aquele rebanho único. Porém, ao invés de desanimar diante de todas aquelas perguntas sem resposta, recebeu como dom de Deus um grande conforto e uma força incrível. Ouviu até uma voz que lhe fez uma promessa. Iria descobrir um dia qual seria este único rebanho. Ao sentir a presença do Senhor tão perto de si, Isabel se tranquilizou. Desde então, Isabel, que acrescentou ao seu nome o nome de Nossa Senhora, se esforçou para levar novamente a ordem de Santa Brígida à Suécia. Dedicou toda a sua vida à caridade concreta com todos, sobretudo com os mais necessitados e mais frágeis. Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com as co-irmãs, acolheu muitos judeus perseguidos, transformando sua casa em centro de distribuição de alimentos e roupas para quem não tinha nada. Cansada fisicamente, mas não de espírito, Maria Isabel faleceu em Roma, em 1957, onde foi beatificada durante o grande jubileu do 2000 e canonizada pelo Papa Francisco em 2016. Eu vos adoro, grande prodígio do céu, por dar-me alimento espiritual em vestes terrenas. Vós me consolais nos momentos obscuros, quando se dissipam em mim todas as esperanças. Ao coração de Jesus, junto ao balaústre do altar, estarei unida eternamente por amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Santa Maria Isabel Resselblad, rogai por nós.